Em 2014, a Universal Pictures lançou o filme Assim na Terra como no Inferno e como eu sou um grande fã do gênero found footage, eu corri pra assistir porque eu falei esse filme vai ser muito da hora. E eu até fiquei bem chateado que as pessoas não foram atrás desse filme na época ele deu uma flopada gigantesca quando ele foi lançado mas aos poucos, né, que o decorrer dos anos ele foi se tornando popular ali em 2017, 2018, teve muita gente comentando eu mesmo na faculdade ouvia as pessoas recomendando então foi um filme que foi crescendo ao longo dos anos mas na época que foi lançado deu uma flopada e eu acho que hoje em dia, em 2022, todo mundo já deve ter assistido ou pelo menos a grande maioria. E se você não assistiu, fica tranquilo que eu vou te falar a sinopse sem spoilers. Na trama aqui do filme nós conhecemos a arqueóloga Scarlett que perdeu seu pai ali em um momento da sua vida e ele tava procurando a pedra filosofal do Nicolas Flamel e a Scarlett colocou na cabeça que ela tinha que terminar o trabalho do pai dela e ela parte ali numa busca por informações sobre essa tal pedra e ela até acaba encontrando uma pista no Irã dizendo que a pedra tava nas catacumbas de Paris e essa descoberta faz ela ir até Paris e ela só tem um propósito na Cidade Luz que é encontrar essa tal pedra mas pra isso ela tem que reunir uma equipe de exploradores porque ela não conhece ali as catacumbas ela precisa de apoio nessa jornada então ela parte ali pra encontrar pessoas capacitadas pra ajudarem ela temos ali o ex-namorado dela que também é tradutor de Aramarco, George o cinegrafista, o Benji o conhecedor das cavernas, o Papillon a namorada do Papillon, a Sox e o amigo dele que é o Zed e agora que tão todos juntos eles vão se aventurar nas perigosas catacumbas e quanto mais eles descem dentro das catacumbas mais eles encontram desafios mentais e físicos e eles até chegam a encontrar o tal tesouro que a Scarlett tinha prometido ali pro Papillon e também ela acaba encontrando a tal pedra que ela tanto procurava mas o custo dessa descoberta é que nem todos vão sair vivos dessa tal aventura Assim na Terra como no Inferno é aquele filme que aborda muito o conceito da pedra filosofal do Nicolas Flamel mas é também um filme que consegue trazer toda uma abordagem claustrofóbica uma aventura também gravada com aquelas câmeras de mão que é o do gênero found footage só que isso te deixa sempre angustiado você nunca sabe em que momento vai acontecer uma coisa eles conseguem criar toda uma atmosfera de terror muito bem ambientada e todas as pequenas coisas que eles vão construindo criam cenas que vão te deixar assim, sem ar aquelas pequenas passagens que os personagens são obrigados a passar ou seres sobrenaturais que aparecem do nada e até fazem com que alguns jumpscares aconteçam são apenas ali uma palhinha do que você pode esperar desse filme que é um filme que não tem ali grandes surpresas quando o quesito é terror psicológico e sobrenatural ele não é um filme perfeito, mas ainda ele atinge muito o seu objetivo toda a estética dele é muito boa, a atmosfera é tenebrosa na medida certa a gente tem boas performances dos atores e também temos uma grande mensagem subentendida e um contexto por trás de tudo que estava acontecendo que poucas pessoas notam eu só fui notada a terceira e quarta vez que eu reassisti então se você não notou tá tudo bem mas a partir de agora falaremos sobre o filme com spoilers porque este é o momento que você vai descobrir coisas que você não sabia sobre esse filme então se você nunca assistiu, corre na Netflix, assiste, tá lá e a partir de agora falaremos com spoiler então fica aí, já deixa aquele like se não deixou se inscreve no canal do Botão Vermelho que é muito importante e comenta lá embaixo se você pretende assistir mas se você já assistiu, fica aí pra gente conversar um pouco mais que esse domingo de terror de hoje tá bem especial eu pelo menos amo esse filme então eu acho que é um domingo de terror que vocês vão gostar de acompanhar espero que vocês tenham gostado dos outros também, né? então, uma das coisas que poucos notam nesse filme é que ele tem muita semelhança com o inferno de Dante e também com os nove círculos do inferno e se você não notou isso, tá tudo bem porque realmente tá bem subentendido em todas as ações dos personagens então vamos começar do começo da jornada pelas catacumbas onde a Scarlet e os outros começam a chegar no inferno na minha perspectiva eles começam a descer meio que as escadas metafóricas pro inferno quando eles passam por aquelas mulheres estranhas eu sinto que essas mulheres bizarras são ali as sentinelas daquele local e logo depois disso a gente tem o túnel de ossos claustrofóbicos que eu confesso que até me deixou sem ar da primeira vez que eu assisti o filme e essa parte ainda continuava a ser as escadas metafóricas pra descer pro inferno tanto que esse mesmo túnel de ossos acaba levando o grupo pra aquela passagem inicial que é quando eles começam a entrar dentro das catacumbas inexploradas que é o lugar onde o mal habita, né? que a gente até vê o Papillon falando que aquele lugar é mal e é nesse ponto que os personagens começam a passar pelos nove círculos do inferno muitos detalhes desses círculos acabam aparecendo de formas não explícitas e nem todos os círculos necessariamente estão numa ordem certa às vezes estão vários círculos em um local só mas você sabe que eles estão ali começando com o primeiro que é o Limbo onde as almas ficam presas entre o céu e o inferno é aqui que o grupo encontra os artefatos que todos conheciam como por exemplo o piano, o telefone e também eles encontram o Latoupe o amigo do Papillon que entrou nas catacumbas ali na parte inexplorada e nunca mais voltou e quando o grupo encontra o Latoupe ele tá muito estranho ele tá com aqueles olhos meio endemoniados então a gente sabe que coisa boa não é mas mesmo assim todos acabam seguindo o Latoupe pra baixo das catacumbas já que ele diz que a única saída é descendo, né? é indo pra baixo então eles basicamente estavam descendo pro inferno e nem perceberam e depois eles chegam no segundo círculo que também engloba o terceiro e o quarto círculo juntos então a luxúria, a gula e a ganância andam de mãos dadas nessa parte onde todos acabam encontrando o tal tesouro e a Scarlet encontra a pedra que ela tanto procurava e até cura um ferimento da Soxy usando essa mesma pedra que a gente sabe que é uma pedra mágica então, ah, tinha toda uma mitologia em torno da pedra mas no final a gente acaba descobrindo que a pedra não era tão mágica quanto aparentava ser porém esse tal local onde todos estão é uma armadilha pra testar todos eles e ver se eles iam pegar as riquezas tanto que até esse ponto do filme, se vocês notarem, ninguém tinha sido atacado e os ataques só começaram depois desse momento que é o momento onde o grupo passa pro quinto círculo que é a Ira e todos descem ali por um buraco que tava descendo água eles juraram que ali seria a saída mas logo que eles entram eles lêem uma mensagem em grego que diz abandone toda a esperança você que entra aqui essa é a mesma mensagem que o Dante lê enquanto ele passa pelos portões do inferno então nesse ponto todos entram no inferno já que até tava tudo de cabeça pra baixo, invertido então eles se ferraram e logo em seguida desse momento todos começam a ser testados um a um dos personagens vão começar ali a ver os seus pesadelos acontecendo e mortes acontecem, muitas coisas acontecem nesse ponto tanto que uma das primeiras mortes acontece enquanto eles estão no sétimo círculo que é a violência eles encontram lá a Tope novamente nesse círculo a Soxy se aproxima lentamente dele e ele ataca ela, bate a cabeça dela no chão repetidas vezes nós nunca sabemos qual o pecado da Soxy, né? talvez tenha ficado com uma aversa estendida mas provavelmente ela fez algo violento que castigou ela nesse momento o mesmo também acaba acontecendo com Benji que vê uma mulher perturbada com o bebê antes dele cair pra morte e ele provavelmente foi ali negligente com a mulher dele ele deve ter feito também alguma coisa muito errada e depois as pessoas que sobreviveram desse grupo acabam indo pro oitavo e nono círculo que são conhecidos como o círculo da fraude e da traição que é o círculo onde o Pápilon é testado os pecados dele são colocados à prova nesse momento e o grupo se depara ali com um carro em chamas com um homem dentro e aí a gente percebe que o Pápilon provavelmente traiu um homem no passado levando ele a morrer queimado em um carro mas quando ele foi confrontado com isso ele não admitiu a culpa e assim ele morreu engolido pelo inferno as perninhas dele ficaram pra fora numa cena tensa, imagina você ser colocado dentro do concreto nossa, deve ser tenebroso essa sensação e chegamos então no último ato do filme onde a Scarlett, o George e o Zed acabam meio que entendendo o que estava acontecendo com eles depois de todas essas mortes eles percebem que pra eles saírem do inferno eles têm que confrontar ali os seus traumas do passado os seus problemas do passado e a Scarlett é uma das primeiras que vai confrontar os problemas dela ela vai ali superar o suicídio do pai dela e entender que não foi culpa dela o que ele fez mesmo que ela não tenha atendido a ligação no dia do incidente ela ainda tem que aceitar que ela não é culpada já o George acaba notando que o acidente do irmão dele que morreu afogado e que eles eram jovens também não foi culpa dele o irmão dele ficou com uma perna presa em alguma coisa ali enquanto estava embaixo d'água e o George até foi buscar ajuda, mas acabou se perdendo no caminho e o irmão morreu em consequência disso e ele não quis deixar o irmão morrer ele morreu realmente num acidente terrível então ele teve que superar isso já o Zed acabou admitindo que ele tem um filho em algum lugar que ele sabe que é dele, mas ele não assume esse tal filho então ele também tinha um pecado e ele teve que compreender que ele vai melhorar e tentar se tornar uma pessoa melhor e no geral o filme começou com a busca da tal pedra e também terminou com a pedra sendo devolvida por lugar de origem dela porque se eles não devolvessem eles também não conseguiriam sair daquele local a Scarlet então correu para colocar a pedra de volta onde ela encontrou ela passou ali por trincheiras de sangue que também representavam um dos círculos do inferno e depois de devolver a pedra a Scarlet percebeu que a fé é a verdadeira pedra de Dante que ela tanto procurava tanto que ela usa a fé dela para curar o George que tinha se machucado alguns minutos antes então esse é um ponto do filme que mostra que às vezes nós temos que acreditar em nós mesmos temos que superar os nossos problemas e ter fé, a fé é uma coisa importante o filme aponta isso às vezes a gente não tem fé a gente não acredita a gente precisa acreditar mais a gente precisa dialogar mais e a gente precisa entender mais os problemas e tentar consertar eles e não ficar procrastinando mentindo fraudando essa é uma parte legal do filme e chegamos no desfecho onde todos esses três se juntam encontram um túnel profundo e ainda usando esse tal debate sobre ter fé eles dão um salto de fé e pousam em um local estranho com um bueiro no chão esse bueiro leva eles até o mundo real e o filme se finaliza com todos se provando dignos de sair do inferno esse filme aborda o conceito de culpa de fé de redenção tudo isso é colocado à prova ali nos personagens e eles tem que entender o propósito deles nesse mundo que nós vivemos e pra eles saírem daquele local que é quase que um purgatório pra todos eles tem que colocar a cabeça no lugar e fazer as coisas certas mesmo estando no inferno as coisas certas ainda são que vão libertar eles depois que eu descobri todo esse conceito dos nove círculos do inferno da jornada de Dante aí que a gente vê ao centro da terra o filme se tornou outra coisa pra mim antes eu só encarava como falfootage normal sem nada mais ali só um filminho bobo mas depois eu fiquei nossa nossa realmente isso tem ligação isso tem outra blá 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 algumas coisas são inexplicáveis como as tais mulheres a gente tem que deduzir pela nossa capacidade de pensar mesmo mas o filme no geral é muito bem montado muito bem construído ele assusta ele diverte ele entretém ainda assim é um filme de entretenimento ali que você não precisa pensar muito às vezes pra assistir é um filme que funciona como uma coisa conceitual mas ao mesmo tempo funciona como uma coisa farofa e é por isso que eu gosto muito dele e quis trazer esse vídeo aqui no Domingos de Terror pra debater um pouquinho sobre ele com vocês mas aí me conta vocês gostam desse filme tanto quanto eu vocês já sabiam dessa mensagem que eu acabei de falar pra vocês sobre o inferno coloque aí que eu quero muito saber não esquece de deixar o like se não não deixou se inscreve no canal pra próximos vídeos do Domingos de Terror e vídeos normais também e claro deixa aquele likezinho que ajuda este amigo grande beijo e tchau gente e aí